Pintando com o Bicudo Olá pessoal, eu sou o Bicudo e hoje vamos brincar de pintura Para isso, separe alguns materiais Vamos precisar de uma caixa de tinta guache Algum recipiente com água limpa Um guardanapo de papel E dois pincéis de tamanhos diferentes De preferência com a ponta fina E também da nossa tela de pintura Peça para um adulto imprimir para você o arquivo que está no site da Yugi Outra dica, assista a este vídeo quantas vezes quiser E se precisar, faça algumas pausas para acompanhar a brincadeira E não perder nenhum detalhe Lembre-se de sempre lavar o pincel Para não misturar as tintas e estragar as cores Muito cuidado, hein? Bom, chegou a hora da brincadeira Boa sorte! Então vamos lá para a nossa tela de pintura E o que temos aqui hoje? Três percevejos brincando numa gangorra E sobe e desce E sobe e desce Também temos uma paisagem ali por trás Uma montanha E assim faremos algumas escolhas Hoje faremos algo um pouquinho diferente É, vamos fazer tonalidades de cor O que você acha? Vamos fazer algumas misturas de cores Para isso você tem que ter muita atenção Primeiro, vamos pegar uma cor escura É, nós escolhemos o marrom E também a cor branca Você pode escolher outra cor que não o marrom Mas a branca é muito importante Vamos lá! Hoje vamos começar fazendo tonalidades de marrom Para isso, separe um pratinho E vamos colocar um pouquinho de tinta Neste pratinho Sim! Vamos fazer pequenos pontos de tinta Primeiro com a cor que escolhemos E depois vamos completar com a cor branca Você verá no nosso exemplo Olha que interessante Primeiro, você coloca um pouquinho de tinta Neste pratinho Separados em três pontinhos Agora vamos lavar o pincel Muito bem, para tirar toda a tinta Depois secar o pincel E aí sim, vamos pegar a cor branca E agora que vem A novidade Vamos colocar um pouquinho de tinta branca Perto deste pontinho de tinta marrom E agora, neste outro pontinho Vamos colocar um pouco mais de tinta branca É, o segredo é você fazer Diferentes quantidades de tinta branca Neste daqui vamos colocar um pouquinho mais E cuidado para não sujar o seu pincel Com a tinta marrom É, você vai poder sujar Apenas na hora de misturar Olha só, este pontinho tem apenas o marrom Este outro pontinho aqui Tem o marrom e um pouquinho de branco Já este tem um pouquinho de marrom E bastante branco E agora vamos misturar as cores Primeiro vamos misturar este daqui Que tem um pouquinho de branco Nós vamos ter então um marrom E olha só, um marrom um pouco mais claro E agora vamos misturar este terceiro grupinho Muito mais branco do que marrom Então o que acontece? Temos um marrom bem clarinho Você pode até chamá-lo de bege E assim temos três tonalidades com a cor que escolhemos Nós escolhemos o marrom Se você escolher outra cor Terá outras tonalidades Vamos limpar o pincel Secar o pincel Pois chegou a hora de fazer a pintura Nós escolhemos este percevejo aqui da direita Para pintarmos com nossa tonalidade Veja, nós pintaremos o percevejo inteiro Apenas com estas tonalidades de marrom Que acabamos de fabricar Desta vez estamos fazendo algo muito diferente E muito divertido Estamos começando sempre perto dos traços do desenho Com muito cuidado Para depois pintarmos as partes de preenchimento Que ficarão mais fáceis Tome cuidado para não esbarrar nas linhas Mas acidentes podem até acontecer Vamos para a cabeça E ainda estamos fazendo com a mesma tonalidade É importante escolhermos as partes Que vamos pintar com a mesma tonalidade E pintar todas elas Mas agora vamos mudar de tonalidade Então é importante que você lave novamente o pincel E seque novamente o pincel Para que as tonalidades não se misturem E você preserve as cores que nós criamos Vamos lá Então vamos escolher esta cor aqui intermediária O marrom médio Para pintarmos algumas outras partes do nosso percevejo Que pintamos antes com o marrom mais claro Vamos lá Note que as cores são muito parecidas Todas elas vieram do marrom É, sim, muito interessante, não? Vamos pintando o nosso percevejo com o marrom médio E assim vamos fazendo várias partes deste percevejo Com muito cuidado aqui nos membros Nas pernas e nos braços Se você quiser utilizar um pincel mais fininho para estas partes Fique à vontade Ele está ali sempre preparado para ser usado Vamos limpar e secar mais uma vez o pincel E fazer algo muito importante Vamos trocar esta água que já está muito suja Mágica, haha, que interessante Pegue água limpa para as novas limpezas do pincel Agora vamos usar o marrom puro Sim, aquele marrom que tiramos da latinha da tinta Para pintarmos as partes que faltam do nosso percevejo Temos aqui esta asa Que estamos pintando com muito cuidado Sim, estamos quase terminando É, o nosso percevejo Está no alto da gangorra E está bem feliz Vamos pintando suas mãos E agora você pode perceber As diferentes tonalidades Que fizemos com o marrom Olha que interessante Agora vamos lavar o pincel Vou secar o pincel E vamos partir para mais uma mistura de tintas Para isso, escolha outra cor Para pintarmos outro percevejo Vamos pegar uma cor E também o branco E faremos o mesmo processo Vamos fazer tonalidades Misturando a cor que você escolheu Com o branco O mesmo processo Vamos colocar um pouquinho deste laranja Aqui neste pedaço do pratinho Que ainda está limpo Colocar um outro tantinho aqui no meio Lembrando que você vai misturar um pouco de branco E aqui neste daqui Você vai misturar um pouco mais de branco Então pode colocar um pouquinho menos neste terceiro E agora vamos para a mistura Sim, fabricando as tonalidades de laranja Vamos colocar um pouquinho de branco Perto deste ponto laranja aqui no centro Lembre-se O ponto central vai ser o laranja médio Então coloque um pouco menos de branco Já no terceiro pingo de laranja Vamos colocar um pouquinho mais de branco Para que fique mais claro Note como as misturas vão acontecendo Você vai clareando este laranja Clareando este laranja Misture bem Até ficar bem homogêneo Bem uniforme E agora só falta a terceira tonalidade É, perceba as diferentes tonalidades de cor Que estamos fabricando Simplesmente misturando branco Nas cores que escolhemos E agora vamos pintar Vamos começar com a tonalidade mais clara E vamos pintar a cabeça deste percevejo aqui do centro E também outras partes É importante você escolher as partes desta tonalidade E pintar todas as partes antes de mudar de tonalidade Fica mais fácil para não ter que limpar o pincel várias vezes E assim sujar a sua água Aqui está a cabeça deste percevejo Pintado com o nosso laranja claro Sim, ele era o laranja Mas foi misturado com bastante branco E agora ele está clarinho Você fabricou tonalidades de cores Misturando a cor branca Tome cuidado para não estragar suas tonalidades Então a cada troca de tinta Você limpa bem o pincel Seca bem o pincel E agora vamos para o laranja médio Que foi misturado com apenas um pouco de branco Vamos pintar algumas partes deste percevejo Com este laranja médio Esta é uma atividade muito interessante Hoje estamos com uma novidade Estamos misturando algumas tintas Para criar tonalidades de cor Assim você pode expandir a quantidade de cores Que você tem na sua caixinha de tinta guache É para isso que servem as tintas Para fazermos misturas Para as partes muito pequeninas deste percevejo Vamos pintar com o nosso pincel fininho Sim, com o pincel fininho Para não escapar a tinta dos limites do nosso desenho Olha que interessante Estamos pintando agora com o laranja original O laranja que estava na sua caixinha de tinta guache É, ele é um pouco mais escuro que os outros Por quê? Porque os outros estão misturados com tinta branca Cada percevejo vai ter uma tonalidade de cores Cada um deles vai ter uma identidade E depois, nas próximas atividades Você pode utilizar esta técnica de mistura Para pintar com tonalidades de cor É muito interessante fazer isso É muito divertido Se o vídeo estiver indo muito rápido E nossa pintura estiver acelerada Lembre-se, você pode voltar o vídeo várias vezes E assistir quantas vezes quiser Vamos agora pintar o último percevejo E escolhemos a cor vermelha Para criarmos as nossas tonalidades E vamos fazer exatamente o mesmo processo Você já sabe Comece com três pontinhos da cor que você escolheu E lembre-se, você vai fazer do escuro para o claro Então o nosso último pontinho Pode ter apenas uma gotinha da cor Lembre-se de limpar bem o pincel Antes de passar o pincel na tinta branca A tinta branca pode se sujar com outras cores E você não quer isso, ok? Vamos lá Vamos colocar um pouquinho de tinta branca Perto daquele pontinho vermelho ali No centro do nosso pratinho Se você não tiver pratinho Pode ser qualquer outra coisa E aqui, perto do último pontinho vermelho Colocamos mais tinta branca Quanto mais tinta branca colocarmos Mais claro esta mistura vai ficar Vamos fazer então com bastante branco E apenas um pouquinho de vermelho Eu acredito que nós vamos chegar Numa tonalidade de rosa Olha que interessante Um rosa Depois um vermelho intermediário E o nosso vermelho original E assim nós temos três tonalidades de vermelho Vamos limpar o pincel Secar o pincel E pintar o nosso percevejo Vamos começar com este rosa Esta tonalidade de vermelho Com bastante branco Ficou um vermelho bem clarinho Podemos chamá-lo de cor de rosa E vamos lá Escolhemos algumas partes do nosso percevejo Para pintar E você pode escolher as partes que quiser Você é livre Inclusive para escolher outras cores E fazer outras misturas Vamos pintar algumas partes Com o pincel mais fininho Pois elas são fininhas E é importante nós conseguirmos pintar Dentro dos limites do nosso desenho Muito cuidado hein Pintar é uma atividade divertida Você utiliza a sua criatividade E sua imaginação Agora vamos mudar de cor Que tal fazermos um vermelho médio A cor mediana Nós vamos utilizar para pintar A cabeça E também esta barriga enorme Deste percevejo Começamos com um contorno E depois Vamos para o preenchimento É muito divertido Espalhar a tinta guache Pelo papel Você não acha? Enquanto ela está molhada Você pode continuar espalhando Para deixar mais homogêneo Tome bastante cuidado com as linhas do desenho E aqui está a nossa barriga vermelha pintada É, este dia está muito alegre É um dia muito feliz Onde os percevejos estão brincando na gangorra Eu aposto que você gosta de brincar bastante no parquinho Não gosta? Hoje você aprendeu uma técnica diferente Está misturando as tintas E conseguindo tonalidades Imagine quantas cores você consegue fazer Misturando branco em cada uma das suas cores Da caixa de tinta guache É, é muito interessante fazer estas experiências Você é livre para escolher Fazer várias vezes esta atividade E cada vez você pode fazer com cores diferentes Imagine pintar estes percevejos Com outras cores É, muito interessante Agora com o nosso pincel fininho Vamos fazer alguns detalhes que faltam neste percevejo Aqui vamos pintar as mãos Com este vermelho puro Sim, é o vermelho sem misturas E é um desafio pintar com este pincel mais fininho Pintamos o primeiro percevejo com tonalidades de marrom Com tonalidades de vermelho Pintamos este percevejo mais à esquerda E com tonalidades de laranja Pintamos este do centro E que tal fazermos outras misturas Com outras tonalidades Para fazermos a paisagem Sim, vamos fazer com o verde E com o azul Usando a mesma técnica Vamos misturar o azul Com a tinta branca Para fazermos azul escuro Um azul médio E um azul claro Sim, por que não? Vamos fazer experiências Tome cuidado para não misturar as tintas Sempre lave e seque o pincel E faça cores diferentes Com quantidades diferentes Principalmente da tinta branca Quanto mais tinta branca você coloca na mistura Mais claro ela vai ficar Isso você já aprendeu Isso você já aprendeu, não é? E agora vamos pintar o céu com nossas tonalidades de azul Olha só que interessante que ficou Fizemos um degradê Do azul claro perto das montanhas Até o azul escuro Mais acima do céu E agora vamos criar as tonalidades de verde Para pintarmos as partes da paisagem Que ainda faltam Sim, vamos fazer o mesmo processo Um verde escuro puro na esquerda No centro um verde um pouco mais claro Com um pouco de branco E o terceiro com bastante branco Para ficar um verde bem clarinho É, sim Aqui está a nossa tonalidade de verde E vamos pintar as partes que faltam da nossa paisagem Atrás temos as montanhas Chão E também a nossa gangorra E assim vamos pintar com as tonalidades de verde Aqui está Nossa paisagem pintada E nossos percevejos pintados com tonalidades Todo o nosso desenho de hoje Foi colorido com tonalidades de cores Que você misturou Parabéns! Muito bem Mais uma atividade que você completou Agora use a sua imaginação E a sua criatividade Para fazer novas pinturas Com as dicas do Bicudo Até a próxima!